Salve rapaziada, Razzucchi aqui com o Deijo Atari e as missões de realidade virtual do jogo Lego Batman 3. Vamos fazer mais uma aqui? Essa aqui sim vai vir com um personagem de prêmio, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Olha, olha, acredita em Deus, viu, que vai vir um personagem. No último vídeo a gente fez essa aqui que desbloqueou uma nave invisível muito louca e agora ali, atacado de personagem, aquilo lá. Pista de corrida, vamos lá, pista de corrida, como é que é? Ei, nada como um pouco de corrida virtual, quando estiver controlando o veículo, aperte A para ir para frente e B para dar R. Você também pode usar sem entrada e sem entrada. Ok, o que é sem entrada? Acho que é o L1 ou L2. Beleza, ó, estou com um carrinho muito louco aqui. Aquele ali deve ser o meu oponente. Vambora. Ele está vindo atrás? Cadê o outro cara? Ele está deixando eu ganhar? Ah, sei lá, vou tacar de pau nesse carrinho aqui. Tacar de pau, tacar de pau! Ah, meu Deus! Ai, não! Ah, por que o bagulho não vira direito? Ah, não está bonita essa corrida, hein? Aí, já peguei ali a minha plaquinha. Vamos agora fazer uma corrida legal, hein? Ó! Ei, que legal! Se der uma ajustada aqui, dá para fazer um jogo de corrida bem maneiro nesses modos aqui. Eita! Eita! Meu oponente nem veio atrás. E a outra volta agora? Ai! Não! Não! É um pouco atrapalhado aqui, gente. Vocês estão percebendo? Acho que não, né? Olha aí! Ai, meu Deus! Acelera aí, maluco! Ó, a pista está toda doida. Ah, o problema é que eu destruí todas as... As plaquinhas me mostrando onde eu tinha que ir. E agora... Eu não consigo me... Localizar no bagulho. Agora lascou. Estou perdido. Ai! Meu Deus! Eu não sei para onde eu tenho que ir, gente. Ai, caraca Deservar a plaquetinha ali Mais um andar Cadê o outro cara? O que era isso? Era só para testar? Eu consegui? Deu certo isso que eu fiz? Não importa, o que eu peguei aqui é a Supergirl clássica No próximo vídeo eu mostro para vocês esse personagem desbloqueado em seus mínimos detalhes Não perca nenhum lance dessa eletrizante saga aqui no Days do Atari